Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon. Vou falar pra você agora tudo o que você precisa saber através do seu signo, meu ser de luz. Queria mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, programa pediu, tocou, link na descrição. Mandar um abraço para os nossos fiéis clientes e comparar o mapa astral com a gente. Roberta Alves Rocha, Thaís Caires, Jorlan Pessoa, Rosângela Santos, Paulo Ricardo, Inês Alves, Ivanir de Meirea, Alcione Barbosa, Iracema da Silva, Cláudia de Jesus. Pra você, meu ser de luz iluminado, gratidão por ter comprado o mapa astral comigo, tá bom? Se você quiser fazer seu mapa astral, na descrição tem o meu WhatsApp, faz diretamente comigo. Promoção até o final do mês, depois acabou e o preço vai voltar ao normal. Horóscopo do dia. Aries, horóscopo do dia para o signo de Aries. Hoje vai amanhecer mais romântico do que nunca e terá vontade de ficar no seu canto e curtir suas coisinhas em casa. A conjunção Márcio Regente com Urano em trânsito no signo de Touro desaconselha qualquer atividade que apresente risco. Portanto, o melhor mesmo é buscar o seu refúgio, Ariano. Com os certos em casa, atrapalha mais do que ajuda. Portanto, nada de inventar moda. Procure se distrair e relaxar na companhia de familiares. Atenção agora, doutor Ariano. Evite discussões domésticas. Não toquem assuntos delicados como grana atualmente. Esse é o foco principal das suas preocupações, certo? Relaxe. Atenção. Um aspecto favorável de Vênus no céu ajuda você a melhorar no romance. Favorecendo também a parquera. Aproveite e seja paciente, pois você terá pela frente uma semana lotada de desafios. Senhor e senhorita, Ariano. Vem comigo agora, Ariano. Palpite do dia 0678-69. A cloré verde claro e a compatibilidade amorosa é com Touro, Escorpião, Leão e Virgem. Ariano e Ariana, tudo bom com você? Tudo bem, meu senhor de luz? Que tal fazer seu mapa astral destravar a sua vida e se conhecer melhor? Vou falar um ponto aqui da sua vida, Ariano. Quando você acha que no amor tudo está bem, do nada o seu cristalzinho some, sem dar notícia. O relacionamento que parecia perfeito não é mais perfeito. No trabalho, as pessoas te veem muito como uma pessoa impulsiva e quer tudo na hora. Se conheça melhor, Ariana. Destrave a sua vida em vários pontos. Eu te mostro aonde você tem que melhorar. E o que sua vida realmente pode evoluir? Vem comigo, Ariano. Ariana, meu senhor de luz, mapa astral 29,90 até o final do mês. O meu WhatsApp está aparecendo na tela. Vem comigo, meu senhor de luz. Se conheça melhor. Você merece sim ser feliz. Você merece sim ser respeitada como você é. Meu senhor de luz, você é linda e merece ter o melhor ao seu lado. Tenha sempre as pessoas que te amam ao seu lado. Se conhecendo melhor, vai ser mais fácil você viver melhor. Meu senhor de luz, gratidão sempre por estar comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro, Ariana. Ariana, o trabalho sempre devolve. Então faça seu melhor sempre e Deus irá abençoar. Horóscopo do dia, faça seu mapa astral. Horóscopo do dia, faça seu mapa astral. E aí 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 para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal não continua a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5 9 5 9 no youtube também no facebook eu sou maicon aquele beijo de abençoado e eu fui